Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Docto! A proposta desse vídeo vai ser um addon, o combo de addons que é absurdamente forte. Quando eu falo absurdamente forte é porque é absurdamente forte. Você cantera qualquer looping com esse combo e vai ser o foco do vídeo, mano. E eu tô aqui com essa build, tá bom? Que é a buildzinha que eu vou usar pra ele, que eu tenho usado bastante nele, que eu tenho gostado muito de usar. A buildzinha que pra ele eu nunca trouxe no canal, mas são perks que vocês já estão cansados de ver. Então eu não vou nem explicar os perks detalhadamente cada um, porque o foco vão ser os addons, tá bom? Mas basicamente é o barbecue, né? Que vocês estão ligados, se você não sabe o que o barbecue faz, olha só, eu excluo meu canal agora, mano! O save the best pra poder recarregar mais rápido o hit, né? Quanto mais survival eu bater, mais rápido eu vou recarregar o meu hit pra poder já conseguir dar choque mais rápido. O shadowborn pra poder aumentar meu campo de visão. E o pop goes the wizard que foi muito útil nessas duas partidas, tá bom? Que basicamente quando eu engancho o survival eu tenho um minuto pra estar com o gerador. E quando eu chuto o gerador ele tem um regresso instantâneo de 25%. Ele foi nerfado, a coisa mais ridícula do mundo foi ter nerfado esse perk. Achei, nossa, o ridículo ter ele nerfado. Agora não é mais um minuto pra você chutar, você tem 45 segundos só pra chutar. Achei um bagulho ridículo, meu Deus do céu, que bagulho tosco. Mas enfim, se eu ficar falando aqui eu vou ficar pito da vida, tá bom? Mas é isso, velho. E aqui eu vou com dois addons aqui, que basicamente ele faz o seguinte, mano. O Discipline Carter's Note, que eu tô usando ele especificamente pra... Sabe quando você dá o choque no Conduct? Você dá o choque e aí demora um pouquinho e daí o salvo grita. Esse addon faz com que ele tenha quase zero de delay e tu dá o choque ele já grita. Então é bom pra counter a looping, porque quando você dá o choque no cara ele não consegue pular janela, nem pular pallet, nem fazer nada, nem tacar pallet. Então é bom se tu acertar o choque direitinho no cara, na hora certinha. É só tu ter um timing e eu acertei o timing, acho que todas as vezes essa partida, acho que uma vez ou outra que eu errei o timing. Mas basicamente vocês vão ver o quanto isso é forte. O choque registra muito rápido, velho. E aqui o High Stimulus Electrode, que basicamente é pro choque ir mais longe, tá bom? Só pra isso. O choque ir mais longe, pra mim, é o segundo melhor addon dele também. Então esse combo é insano, mano. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Doc Torzinho. Tranquilão no saloon. Esse mapa é muito bom pra killer. Dependendo do killer, mas acho que pro Doc ele funciona bem, porém depende também. Só bora, mano. Ninguém por aqui, mano. Será? Será mesmo? Realmente não tem ninguém aqui, mano. Que doideira, velho. Geralmente eu nasci em ali, mano. Mas olha aqui, eles estão aqui em cima então. Brá. Brá, velho. Aquele meme do palhacinho agora. Brá. Dá um chocão. O cara desceu. Só pode ter descido. É, ele desceu. Porque ele não passou pela janela. Eu não vi rastro. Então ele só pode ter descido. Nice. Pô, mas o choque não pega, velho. Tá, tem cara aqui também. Nice. Nice. Pegou choquinha. Não vai conseguir tacar. Perfeito, velho. Só bora. Mano, esse é dom. Vocês vão ver o poder disso aqui. Isso aqui é muito forte, mano. Isso é extremamente forte. Vocês vão ver, velho. Vocês vão ver. Ó. Não acertou ela, mas mesmo assim eu vou pegar de boa agora. Dead Hard. Não chega, nice. Só bora. Aqui já foi a primeira, mano. Já foi a primeira. Tudo por causa que ela não conseguiu tacar aquela palestra ali por causa do choque, mano. Perfeito. Só bora, mano. Só bora, meu irmão. Tá, acabaram o gerador já. Eu vou dar um pop nesse aqui, que ele tá bem avançadinho. Né? Ela fazendo sozinha, o bagulho já tá avançadinho. Cê tava em cinquenta... Tava uns quarenta e poucos por cento já, velho. Cê tá doido, meu irmão. Tá, o cara tá aqui. Eu só não quero achar a obsessão. Eu não quero conseguir muito stack. É que nem falar. É que nem falar que eu não gosto de doce e o cara te dá um bolo. Vê lá, falei qualquer bosta, mano. Só sei que esse cara aqui é uma obsessão, mano. Tá safe, velho. Só bora. Tá, eu consegui o hitzinho nele. Agora eu vou dar o chocão, ó. Não, tem que ser agora. Ele não consegue tacar palet. Ali, talvez... Consegui. Nice. Deu tempo aí. Mano, ele registra muito rápido esse addon, velho. Isso que é muito forte nele, velho. Ele registra muito rápido, mano. É muito bom. Ok. A minazinha caiu ali. A ninazinha, né? Pode crer. Vamos jogar ele aqui então. Só bora. Conseguimos de novo. Mais uma down por causa do meu poderzinho. Isso é perfeito. Agora eu vou dar um choquinho aqui. Toma. Quer deixar eles bigulhados. Ok. Agora o girador tá avançadão já. Consegui dar um popzão. Só bora. Perfeito, velho. Agora eu vim nesse cara aqui. A paleta tá dropada. Tá dropada. Tá, dá pra counterar ele de boa aqui. Quer ver? Ah, mas ele pulou. Nossa, eu não achei que ele fosse pular, não. Bom, eu só vou ficar dando a volta aqui agora. Agora é o chocão. Não vai conseguir pular a janela. Só bora. Looping extremamente forte. Caso tenha a paleta aqui. Mas como eu sou um dock, tá suavão. Ok. Não vai conseguir pular de novo. Não vai conseguir pular de novo. Morre, miguinho. Não preciso quebrar a paleta, mano. Ah, eu vou e quebro a paleta. Stonks, mano. Ah, mas tipo assim, né. É melhor quebrar, né. Dependendo, né, mano. Depois que você derrubou o cara, é bom quebrar, né, velho. Não tem que ficar fazendo isso toda hora também, né, mano. Ok, só bora. De novo pegando por causa do poder, velho. Só bora, mano. Agora eu vou dar um chocão aqui assim. Pra ver quem tá por perto. Cara, mano. Não voltaram pra esse gerador aqui. Que engraçado. Eu teria voltado. Suave, mano. Ninguém por perto. Então, acho que eles vão estar naquele gerador lá ou naquele. Eu acho que tá ali. Acho que eles vão acabar aquele ali. É, exatamente. Eu não vou chegar a tempo, infelizmente. Mas é a vida, né, velho. É a vida. Ok, eu vou dar um hitzão nela só. Caraca, tá bugado o choque, mano. Toma, então. Errei 15. Meu Deus, aí ela é lenda. Eu teria que conseguir fazer ela pular a pallet, mano. Exatamente. Que daí eu não perco duas stacks. Eu perco só duas em vez de quatro, tá ligado? Só bora, mano. Perfeito. É isso que eu queria. Beleza. Agora voltaram pra aquele gen lá. Se pá, vão acabar. Ele voltou uns 70%, mas mesmo assim o gerador vai muito rápido. Bom, agora ele explodiu, então. Pode ser que não acabe. Só bora, mano. Ela acabou de voltar pro gerador. Ok. Então vamos voltar ali inteiro. Fechou, mano. Perfeito. Só bora. Nice demais, velho. Agora eu vou quebrar essa parede aqui. Porque essa janela aqui é bem forte. Opa, tem um cara aqui. Ok, ok. Do nada, velho. Ele ficou aqui esperando. Era ele que tava no gerador, pode crer. Perfeito, então, velho. Agora bora enganchar esse pembelinho aqui, mano. Beleza, mano. Tá, agora tá os três lá se rilando. Power e pá. Power e pá, pai senhor. Power e pá. Tá, se rilaram suave. Agora eu vou dar um chocão aqui. Pra deixar geral bergulhadão. Pra geral bergulhado. Eu vim pra cá agora. Eu vou lá no Bill. Vou dar um choque nos dois. Poderia matar a Nia. É, é isso que eu vou fazer então. Deixar ela no chão. Ou eu pego ela. Não sei. É, vou... Complicado é que aqui não dá pra dar o choque. Porque ele tá numa zona meio alta. Complicated, man. Vou dar um choque aqui, pode crer. Não era pra ter batido na Nia, mas eu ganho um tempo bom. Então acho que vale a pena, velho. Vale a pena, tá ligado? Um, dois, não pula. Perfeito. Não quebrou essa parede aqui, então ele não consegue passar. Aqui é easy hit. Ele vai pular a janela agora. Não pulou. Ok, agora se eu descer por aqui, ele talvez não vai esperar isso. Ah, não. Mas ele desceu e foi por cima de novo, pode crer. Tá, eu vou sair dele então. Não vale nem um pouco a pena ficar nele, na real. Porque eu nem quebrei aquela parede ainda. Então agora eu vou no girador, porque nós não é bobo, né, velho? Nós não é bobo, os caras vieram pra cá. Tá, eles estão aqui mesmo. Fazer a cabana, inclusive, já, velho. Dá um choque pra você achar alguém, mano. Caralho, velho. Não tem ninguém aqui, mano. Tá avançadão o bagulho. Tá doido, mano. Ok. Ok, é linda, velho. Tá bom, vou vazar daqui então. Vou voltar naquele girador lá, porque eu acho que eles estão focados lá, mano. Naquele gen ali, velho. Já levantaram. Ah, levantaram a linha só agora. Se eu soubesse, eu tinha pegado ela, mano. Eu sou um deus, velho. Perdi o stack à toa, tá ligado? Mas ok. É, não foi tão à toa porque eu consegui um tempinho, pelo menos, velho. Caramba, não tem ninguém lá mesmo, será, velho? Tô escabriado. Deixa eu dar uma voltadinha pra ver, vai. Olha, tem alguém aqui sim, mano. Olha. Olha que babaco. Como é que ele sumiu, velho? Como é que esse cara sumiu, mano? Caralho, tô impressionível, mano. Impressionível. Não vou nem dar choque agora, que eu não preciso. Na real, acho que eu vou precisar sim por causa do bad hard. Um, dois, ok. Não, tá, que agora eu vou enganchar ele e vou dar um pop naquele gen lá. Isso aqui tá bem crítica com a situação dessa partida, hein, mano? Tá bem crítica, velho. Você tá doido, mano. Só bora, velho. Dá um popzão aqui, mano. Tá muito avançado, velho. Ah, ele já morre. Perfeito, velho. Eu precisava muito que alguém morresse agora. Nice, mano. Ok. Agora dou o popzão no gerador, perfeito. Tem alguém ali? Não. Aparentemente não. Deixa eu ver. Não tem ninguém aqui, não. Tá safe. Eu acho que eles vão estar nos dois geradores. Um, os caras ali em cima e no outro ali também. Tá, o cara tá aqui. Deixa eu ver se tem só um cara aqui ou se tem dois. Ah, tá os três aqui? Ok. Ok, mano. Tá os três aqui. Tá. Eu vou vir por aqui então. Pera. Não. Vou quebrar essa parede aqui, vai. Eu vou quebrar essa parede. Agora eu vou quebrar aquela lá de cima também, mano. Porque esse looping aqui é muito forte. Não tem como pegar o cara. Nem com o dock, porque não dá pra dar choque, mano. Ah, não. Você não, Nia. Você não, Nia. Eu vou só dar um chocão nela. Só que eu não vou bater nela, não. Ah, é você que eu quero, amiguinho. Ele pulou. Vou dar a volta por aqui. Nice. Perfeito. Hit. Só bora. Será que ele vai pular? Acho que não. É. Vou dar um chocão nele aqui. Ok. Agora ele vai querer subir ali. Eu vou dar outro choque. Um, dois. É, não vai dar. Ela vai pular? Mesmo com o festival, acho que ele não conseguiria. Ok, mano. Só bora. Agora eu vou pegar ele pra poder dar o pop ali no gerador, mano. Só bora, mano. Só bora. Vai, bora voar nessa pemba, velho. Vou botar ele aqui no meio. Só que é complicado que eu vou ter que subir ali, mano. Mas eu vou ter que subir. É o jeito, velho. É o jeito. Fazer o quê? É a vida. Acho que eu não vou conseguir fazer porque estão no level 3. A Nia tá no level 3 e o outro cara acho que não tá aqui. Então tá safe, tá ligado? Agora eu vou meter o popzão aqui mesmo, velho. Só bora, mano. Voltar o gerador, velho. Eu vou quebrar essa parede aqui também, mano. É importante quebrar essa pemba aqui. Ela me ajuda. Ela me dá um atalho bom. Beleza. Já salvaram ele, obviamente. Agora eu vou descer. O gerador tá popadinho, mano. Agora eu vou naquela Cheryl ali mesmo, velho. Eu vou nela, mano. Não é obsessão Cheryl, não. Laura, achei que era Cheryl, ué. Tinha esquecido que era uma fucking Laura. Ih, não conseguiu pular de novo. Haha, que delícia, velho. Que delícia, mano. Ah, ela ficou na palitinha. Se eu soubesse, tinha dado o choque, mano. Não achei que ela fosse camperar a palitinha assim, mano. Hello, Bill. Vou dar o choquinho nele só pra, né? Só pra, né? Não sei pra onde a Laura foi. Ela é bem estúpida, então vou dar o chocão pra achar ela. Ela tá aqui, ok? Pera. Ok, mano. Então bem que o extremismo assumiu. Eu falei, deve estar em algum cantinho. Então, no choque, ela revelou a posição dela. Só bora. Não vou estar naquele gerador ali, perfeito. Tem lá no canto também aquele gerador que eu posso chegar lá e dar um pau. Vamos ver o gerador no barbecue, vai. O barbecue não pegou ninguém. Vou olhar os geradores aqui. Se não tiverem aqui, eles vão estar lá naquele do outro lado. É, eles estão lá mesmo. Naquele lá ou naquele. Lá em cima tá chutado aí, que dá pra ver daqui. Vou olhar. Ah, acabaram, pode crer. Era um dos dois, mano. Eu ia conseguir dar o pop, velho. Que triste, mano. Ok. Mais um choquinho. Não vai conseguir pular a nice. Agora eu vou ter que ir nela mesmo. É o jeito, velho. Fazer o quê? É a vida, mano. It's life, velho. Vou dar outro chocão aqui. Agora eu vou dar mais um cho... Não, não vou dar choque ainda, não. Pera aí. Vou dar... Não, não vou dar... Ah, ela tá indo pro lugar nada a ver. É, aqui ela tá morta, GG. Até rimou, mano. Ok. Eu não vou dar o pop de um gerador então, já que não tinha nenhuma avançada, só que ela acabou, né, no caso. Agora é a segunda dela no gancho. E eles vão ficar se rilando. Daí eu vou dar o chocão e vou achar eles, tá ligado agora? Beleza, amiguinha? Chocão, chocão, chocão. Ah, está ali. Nem precisava ter dado o chocão. Mas ok. Um desceu por aqui, o outro... Ok. Dead hard, mas aqui não tem nada que ele possa fazer, mano. GG pra ele. Ok. Agora o outro vai salvar. Vou dar um choquinho nas duas. Beleza. Dá outro choque em você, amiguinha. E aí eu vou dar um hit nele e vou pegar o build agora. Beleza. Agora ela vai ter que sair do level 3 e ainda se rilar, tá ligado? Tão interesting, velho. Sobora. E aí a gente tira o build da partida agora. Elas vão ficar gritando igual umas pembas, mano. Será que ela vai tentar voltar pra salvar ele? Não, não, não. Ela não ia ter essa coragem, mano. Ela acabou de sair do gancho. Ok, mano. Esse build eu acho que ele já é morto, se não me engano. É. Perfeito. Agora elas vão ficar no level 3. As duas já saíram no level 3, ok. Tão no armário, eu vou pegar ela então porque ela tem DS. DS, olha lá. 600 pontos de catch. Mais 200. Ela errou o DS. Parabéns. Meus parabéns. Ela era o DS fake. Depois vamos ver, depois vamos ver se ela é o DS fake ou não. Ok. A mina entrando no armário. Meu amigo. GG, velho. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Mapinha agradável. Ormond, né, velho. Adoro quando cai esse mapa. Fico tão feliz. Mas você não tem ideia. Fico muito felizinho quando cai ele. Fico, caramba, Ormond. Ainda bem que ele caiu. Ainda bem. Pimba, velho. Tem alguém ali na impressão minha? Eu sou muito louco. Eu sou. Eu sou muito louco. É isso aí, mano. Fazer o quê? Porque a vida não é um morango, né, mano? A vida não é um morango, velho. Tá, eu vou correr pra cá, então, que eles vão estar pra esse lado aqui, velho. Eles vão estar lá na check. Aquele de ir lá até é bom acabar, ó. Um gerador isolado de tudo, mano. Se eu não precisar ir lá é bom. Mas eu vou lá porque eles vão estar lá. Então não tem por que não ir. Só bora, mano. Olha, já estão quase acabando aqui, está doido, velho. Não consegue pular. Não consegue tacar a check. E aqui ela toma rir, meu irmão. Perfeito. Agora eu vou dar um chocão nela pra cá. Droga. Fiz bosta. Ela vai correr pra lá de volta. Ela correu pra cá, ok. Saber que ela ia tacar pra cá era muito óbvio, velho. GG, mano. Calterada, menina. Calterada. Só bora. Ela estava sozinha no gerador. Eu acho muito difícil ela estar sozinha. Tem mais alguém aqui com ela. Tem mais alguém aqui com ela. Exatamente. Ela está dentro do armário. Estava dentro do armário. Agora que eu me toquei, mano. Não tinha como o gerador ser tão rápido assim em tão pouco tempo. Tinha que ter alguém com ela, mano. Calma ali, choque. Põe o fake time. Tu tem que pegar o time do choque. Tipo, na hora... Tipo, na hora tacar na hora certa, tá ligado? Porque se tu tacar antes o cara pode acabar conseguindo pegar a parada. De qualquer forma, mano. Tem que tacar na hora que ele vai chegar assim na parada. Porque aí, GG. Aqui não vai dar. Se ela tacar, ela tacou. Agora aqui, ó. Por exemplo, ó. Pum. Daí não vai conseguir tacar, tá vendo? Daí ela cai. É isso, mano. Essa é a play com esse addon e com o doctor, mano. Esse addon é muito bom. Porque ele registra o choque muito mais rápido do que o normal, tá ligado? Então, é essencial pra ele, mano. Ok, agora os dois estão lá. Eu dei um pop lá, né? Mas isso não quer dizer nada. Eles já vão acabar de novo, já. Eles já vão acabar de novo. Eu vou dar até um pop aqui, mano. Ah, eu vou dar um pop lá, vai. Meu Deus, eu não esperei de ser tão rápido, mano. Não esperava, velho. Eu achei que fosse acabar quando eu estivesse um pouco mais perto, né, mano? Caralho, foi muito rápido. Você tá doido, velho. Eu vou dar um choque aqui pra ver pra onde eles foram. Os dois aqui se rilando, então. Não vai conseguir pular. É, eu vou ter que ir na fangmin de novo. Porque a mina lá é a obsessão. Infelizmente, McFinn. Onde ela foi? Ela correu pra cá? Deve ter life, né? Deve ter sumido pra lá. Ela tem life, pode crer. Vou dar uma jogada nessa Mc então, vai. Ih, caralho, não conseguiu, né? Droga. Ela correu pra lá, pode crer. Vou ter que ir na fang. Eu não posso ir na Mc, até porque nem machucada ela tá, mano. Tô com cinco stack. Tenho que focar em pegar minhas stackzinhas agora. Então, vou ter que ir na fang. Se eu achar alguém no caminho que não seja ela, eu vou. É, mas se não fosse a Claudete, né? Porque a Claudete acabou de sair do gancho, né, mano? All right. Não pegou, mano. Nossa, não acredito. Ela vai voltar e vai atacar, né? Droga. Eles vão jogar bem cedo, porque eles sabem que se eles quiserem lupar, eles não vão conseguir. Porque, né, eu tô usando o poder de forma certinha. Então, eu não tenho muito o que eles fazerem, tá ligado? Aqui, ó. Chocão aqui. Não consegue pegar a janela também. Aqui ela toma. Não vai conseguir tacar. GG, amiguinha. Agora eu vou dar um pop naquele gerador ali do meio, mano. No meio aqui, daqui do lado. No meio não. Caralho, mano. Fui no reflexo agora, filho. Vem, taca aqui, taca aqui. Eu já fiz isso outras vezes, já. Eu ficava ali na parede pro cara atacar e quando ele tacava, eu saía. Aí ganhava uma parede easy. Ok. Dá ele pro apisão aqui então, né, velho? Agora eu vou dar uma olhada no meio, porque ele tava bem avançadinho ainda. Não sei se ele tá muito avançado. É, era a falta do pop aqui, tá vendo? Fui precoce ali. Fui precoçou agora, mano. É, agora eu vou naquela o clone, né? Porque já tem um tempo que ela foi pro gancho. Não vai ter DS nem nada, só bora. Não vai conseguir pular. Nice, velho. Perfeito choque, mano. Se eu não tivesse com a Dom, tá vendo? Ela conseguiria pular ali de bananas. Fizia que ia dar o choque e GG aqui ela toma. Tá bora, amiguinha. Perfeito. Oito stacks agora, era isso que eu queria. Vou enganchar ela agora e vou dar um popzão, mano. Só bora, velho. Botar ela aqui, vou dar um popzão ali e ver se tem alguém ali por perto com o choque, se pá, mano. Tá, tem um cara naquele gerador ali, mas eu vou focar nesse aqui, porque esse aqui é melhor deles fazerem do que o outro. Então eu prefiro que não façam isso, tá ligado? É melhor pra eles eles fazerem isso, tá ligado? Porque gerador de meio e gerador de meia é mais fácil patrulhar. Se fizeram, tem muito que patrulhar. Eu tenho que ficar só nos geradores do canto aí complica, tá ligado? Agora eu dei o choque errado, tá vendo? É, ok, beitada. Eu não vou ficar nela não, na real. Eu vou sair dela agora. Ela não vai entender nada. Mas ok. Na real, eu não sei se vale a pena sair dela. Eu acho que não vale a pena sair dela. Bom, se bem que ela foi pra bem longe agora. Porque se eu saio dela, ela ia voltar pro gerador e ia acabar. Agora, se eu pego ela, eu dou o pop no gerador lá, tá ligado? Perco mais stackzinha, mas eu recupero isso rápido, tá ligado? Então só bora. Vou usar o dead hard. Beleza. Ela não usou o dead hard. Achei que ela ia usar, mano. Beleza. Vou pegar ela então e vou dar um popzão lá, velho. É muito importante fazer isso agora, mano. Se bem que no meio tá... É... É, pera aí. Oh my God. Alô? É, eu vou dar pop aqui no meio, que eu não sou bobo, mano. Você tá doido, velho? Você tá doido, meu irmão? Vou dar popzão no meio. Eu não vou na fenga agora, não, porque ela já morre. Então vai ficar meio... Entendeu, velho? Vai... Vai zoar um pouquinho, né? Mas se eu matar alguém agora, assim, velho. Ok... Tá os três aqui, tá? Eu vou... Putz... Eu vou ter que ir na fenga, vou ter que matar ela. Vou ter que matar a Mang e Finn. Porque ou eu tunelava a mina, ou a Klaus também já morria. Então, né? Eu vou na fenga, porque ela foi... Não foi a última, foi pro gancho, eu acho, pelo menos. Aí vai atender esse, tá ligado? Ok, mano. Toma o save, toma o save. Só bora. Tá, agora voltaram naquele gen lá. Se pá, voltaram nesse aqui do meio. Eu vou dar um chocão aqui, só pra checar. Vamos ver. Não voltaram. Perfeito. Então, do meio ali tá chutado ainda, acredito eu. Agora eu vou dar um pop aqui, então. É, na real, primeiro... Ó, agora é o choque certinho, ó. Toma. Daí, dá esperança pra ela só que mesmo assim, ela não consegue. Beleza. Deixar ela aqui no chão agora. Eu vou dar um popzão lá, eu volto e pego ela. Se pá, vão querer voltar. Essa classe aqui vai querer voltar pra fazer o gerador. Daí eu vou dar outro pop, tá ligado? Se liga, ó. Popzão. Beleza. Popzão. Agora eu vou voltar nela, eu vou pegar. Enquanto eu volto nela, eu vou pegar. A Cláudia vai voltar pra aquele gerador. Daí eu vou enganchar essa mina e vou dar outro pop naquele gen, tá ligado? E aí volta ele inteiro. Acabaram do meio, né? É, acabaram do meio. Já imaginava que iam acabar. Vai muito rápido. Mesmo com o pop, vai muito rápido, velho. Ok. Perfeito. Ela voltou pra... Não, ela não voltou e tocou no gerador. Que triste, velho. Mas ok, vai. Vamos nela então, de qualquer forma, a gente viu lá no barbecue, mano. Então, também sei. Vou fingir que não tô vendo. Ela tá ali me olhando, tá vendo? Ó, eu vou vim pra cá. Agora eu vou voltar. Exatamente. Exatamente. Os caras sempre caem nisso. É muito engraçado. Se ela ficar rodando aqui, ela morre, basicamente. Tá, ela não ficou. Por isso mesmo, porque senão ela morria, né, velho? Aí ela vai tacar. Não tinha como eu dar o choque nela aqui antes. Porque andar de cima, né? Ela subiu, não tem como dar choque pra cima, tá ligado? Ó, desceu aqui. Espero que tenha descido, mano. Ela desceu aqui. Nossa. Esse mapa aqui nem faz rastro, mano. E os caras ali gritando. Os caras ali gritando, mano. Tô chegando, amiguinho. Tô chegando, amiguinho. Ela vai querer correr pra check. Vai. Vai pra lá a janelinha. Aqui ela não consegue. Droga, ela conseguiu tacar do choque errado. É porque eu achei que ela fosse pra janela, tá ligado? Só que ela não foi pra janela. Ela foi pro pallet, mano. Ela é uma lenda, velho. The legend, mano. Aqui... O pallet não tá aqui. Tá pro outro lado. Aqui. Toma ele choque. Não vai conseguir tacar. Tome, então, amiguinha. Tomei mais um gerador, velho. Cê tá doido, mano. Cê tá doido, meu irmão. Tempo que correr aqui, velho. Isso aqui tá perigoso. Mas ela já morre também, né? Ok, mano. Vai muito rabo desse jeito. Cê tá doido, mano. Ok, mano. Agora ela foi lá pro gerador, velho. Beleza, meu irmão. Beleza, mano. Deixa eu ver se ela vai ficar aqui mesmo. Eu vou dar o chocão agora que eu acho que ela é suave. É. Ela beitou o barbecue. Eu sabia. Sabia que ela já tá num lugar tão bem diferente. Essa menina eu nem cheguei aí. Eu nem sabia nem que tinha uma queijo na partida, velho. What the hell? What the hell? Ah, tudo bom? Tudo bom, amiguinha? Ok. Mano, eu nem sabia. Ó, agora, agora, ó. Nice. Perfeito. E aqui ela cai. GG, mano. Muito bom, velho. Cê tá doido, mano. Bom, agora vamos ver outro no barbecue, velho. Talvez, né? Mas acho que ele vai se esconder. Ah, tem um ganchinho aqui. Tinha que nem ter ganchinho aqui perto. Uma lenda, velho. Beleza. Não vimos no barbecue. Então ele entrou em algum armário. Ah. Pera aí. Não entrou em armário não. Então ele tá aqui perto. Tá aqui por perto, mano. Eu tinha que dar o choque, velho. Tinha que ter o chocão agora, só que eu tô sem o chocão, mano. Ah, já salvou ela também. Vou vir aqui por cima, vai. Vou na Kate de novo agora. Vou na Kate de novo porque eu enganchei ela uma vez só. A Meg, acho que ela já foi dois pro gancho. Eu acho, pelo menos. É, ela já foi dois pro gancho. Dead Hard, Bottle? Não, não tem Bottle. Tá, vou pegar ela. Mas esse pala vai ter DS, né? Não é? Que triste. Se ela não tivesse DS, era GG a partida. Enganchava ela ali, dava o choque, achava a Meg e GG. Acabou. Mas como ela tem essa pembra desse perk, eu podia ter deixado no R-Lug, mas eu não quis deixar no R-Lug não porque eu não gosto de deixar no R-Lug, mano. Relaxa o chato, mano. Mas é mais chato ainda tomar um DS na cara, né, mano? Agora ela virou obsessão, tá vendo? Bom, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu ia fazer antes. Chocão. Ela consegue tacar. E aí... Ela não tem ideia de ar demais, né? Beleza, eu vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou enganchar ela aqui. Só que a Meg, ela já pode estar bem longe daqui, né? Então, vamos tentar, vai. Ela tá lá, ó. Nice. Ok. Ela abertou o barbecue, tá vendo? Ela foi lá pra esquerdinha e depois voltou pra direita. Ok, mano. A lenda, velho. Agora só dá o chocão aqui. Não precisa dar choque. Dá choque normal só. Ela vai voar salvar aquela mina, mano. Ela vai voar salvar. Não vai ter jeito. Not today, maybe tomorrow not today. Maybe tomorrow not today. Se der o chocão, o cara não consegue salvar também do gancho, mano. GG, velho. Cara, isso aí foi boa. Save the Best já ajudou demais agora, mano. Nice pra caralho, mano. GG. Então, é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Tá bom, mano? 125 mil pontos que eu fiz. Você tá doido, mano? Caiu no Ormond, que até que foi uma boa partida, né, velho? Gente, espero que vocês tenham gostado. Fechou, mano? Fala aí nos comentários se vocês querem que eu traga mais vezes o Docker pro canal, que eu nunca mais trouxe, né? Vou ver se eu não demoro tanto pra trazer ele agora. Fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se você não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.